Ok, estamos de volta então com mais um bloco do TV Gaspar no Esporte. Eu quero mandar um abraço todo especial a algumas pessoas que estão nos acompanhando hoje, segunda-feira, dia 9 de julho, ao vivo. Quero mandar um abraço em especial ao Sidney, lá na localidade, no bairro de Dalberja, lá no município de Ibirama. Eu quero mandar um abraço todo especial para o Romário, que está nos acompanhando ao vivo lá na cidade de José Boatê. Eu quero mandar um abraço todo especial ao Gabriel Scursell, lá na cidade de Ibirama. O Gabriel que está nos assistindo também ao vivo. Quero mandar um abraço especial, e esse é todo especial, para o Irvens, lá na cidade de Rodeio. Ele que está sempre aí acompanhando os futebol amador aí da região. Ao Irvens, então, um abraço todo especial na cidade de Rodeio. Balneário Camboriú, que nos assiste também, um abraço especial ao Vonei de Oliveira, Itaperma, a Jéssica de Oliveira. A rapaziada assistindo TV Gaspar no Esporte, e a imagens aqui de Gaspar para todo mundo, como já foi comentado. Depois do jogo de ontem, no empate de Itamandaré e a equipe do Atlético topava, eu conversei com alguns atletas após o jogo, e eles acharam exatamente isso da partida de ontem. Confira. Foi uma vitória, né? A gente perdeu no jogo de dois a um, até o final do jogo, e achamos um gol. A equipe está mal no campeonato, mas a gente vai tentar se recuperar aí, o time está se empanhando a cada dia, melhorando mais. Espero que a próxima partida a gente possa fazer, é um adversário difícil, acho que, se não me engano, é o Botafogo, se não me engano. Mas a gente vai tentar aí, pelo menos a classificação, e depois na fase do mata-mata aí é outra coisa. Com certeza, Jéssica, o empate dentro de casa é sempre considerado como uma derrota, né? Jogando em casa, sempre em busca dos três pontos. Mas eu acho que está bom, o Tom André tem que levantar a cabeça, pegar uma boa equipe, bastante jogador que estava jogando fora, e a partir de hoje veio para reforçar o Atlético. O Tom André também com os desfalques, né? Então eu acho assim, no resumo geral do jogo, o Tom André fez uma boa partida, um pontinho hoje foi bem visto dentro de casa. Acho que faltou um pouquinho mais a atenção, né, Jéssica? Tipo assim, os momentos dos gols que a gente tomou, a gente foi, buscou, recuperamos, viramos 2x1, mas acabamos tomando um gol bobo, né? Aquele casinho de marcação, um pouquinho mais próximo. Mas isso a gente vai acertando conforme o campeonato, né? Campeonato em Delongue. É, eu acho que um gol, bem dizer, quase que nós integramos para ele o segundo gol. Não foi uma jogada trabalhada, mas levaram sorte, sobrou uma bola, e nós levemos um azar de ele concluir fazer o gol. Mas acho que, pelo menos o empate, o nosso time jogou bem, fez uma partida até, de certo ponto, boa, sem zagueiro, teve que jogar improvisado de zagueiro, não sou zagueiro. Mas a gente faz o possível para que a gente consiga fazer os 3 pontos, mas não deu dessa vez, mas tá bom. Sim, sim, o nosso time está bem unido, é um grupo unido, que não deixa cair nunca, tanto fora de campo como dentro de campo. Todo mundo parceiro, amigo. Acho que chega sim, chega. Chega aí, o objetivo do Tom Andaré é chegar na final e ser campeão. Tá aí, o Marciano, e é um comentário forte, né, Adi? O objetivo é de chegar e ser campeão. Então, isso já são 50% de chances para a equipe do Tom André, quando os jogadores têm essa forma de pensar, né? Como o Tom André montamos um time esse ano, nós conversamos com todos os jogadores antes. E nosso time está muito bem unido já esse ano, muito bem unido entre jogadores, diretoria, comissão técnica, todos eles. E o nosso objetivo é de um a todos, chegar na final e ser campeão. Não estou dizendo que nós vamos ser campeão, mas nós vamos lutar muito, muito para isso. Sem dúvida nenhuma. Com os jogos realizados ontem, com a quarta rodada, né, o Tom André que jogou a quarta rodada, mas só tem três jogos disputados, a classificação ficou o seguinte. O Água Verde é líder na primeira colocação com 12 pontos. Primeiramente, eu vou passar os resultados da quarta rodada, então, nos jogos realizados ontem. Essa é a categoria titular, a categoria principal da Copa Kaiser 2012. A quarta rodada, então, marcada ontem, que aconteceu ontem, dia 8 de julho, Canto do Rio 5, Atlético de Benedito Novo 0, Salto do Norte 2, Passo Manso 3, Clube Primeiro Braço 1, Botafogo também 1, Tamandaré e Atlético 2 a 2, Água Verde 4, Horizonte 1, e JJ Bordados 4, São Bernardo 3. Com esses resultados, o Água Verde é líder com 12 pontos, conquistados em quatro jogos, o JJ Bordados tem 10 pontos em quatro jogos disputados. Com três jogos, o Canto do Rio é terceiro com 7, o Tamandaré é quarto com 7, o Salto do Norte é quinto com também 7 pontos conquistados, mas que já tem um jogo a mais que Tamandaré e Canto do Rio. Tem quatro jogos disputados. Passo do Manso é sexto, Passo Manso é sexto com seis pontos, o Clube Primeiro Braço tem quatro pontos, é o sétimo colocado, o Atlético de Benedito Novo tem três pontos, é o oitavo, o Botafogo de Pomerode atual campeão é apenas o nono colocado, com três pontos e já com quatro jogos disputados. O Atlético Topal chegou ao seu segundo ponto ontem, é o décimo, o São Bernardo é o décimo primeiro, o Horizonte é o décimo segundo colocado, que até agora São Bernardo e Horizonte não somaram pontos na competição. Na categoria aspirante, essa também o Tamandaré disputa, e o Tamandaré venceu bem ontem, venceu o Atlético e topava pelo placar de 4x1. E é exatamente sobre as outras competições que eu quero só conversar com o Geraldo. Geraldo, além da categoria principal, o AFA Blue, ela também disponibiliza outras competições paralelas, ou seja, o Campeonato de Veteranos e também o Campeonato de Aspirante. Eu queria que você falasse essas duas competições que acompanham aí o Campeonato Principal da Copa Kaiser, Geraldo. Gerri, as duas competições que você se refere, elas fazem parte da Copa Kaiser. Só o campeão não vai disputar a nível nacional, mas é tudo patrocínio incluído nos titulares, aspirante e veteranos. Hoje nós temos 12 equipes na categoria titular, 10 no veteranos e 8 no aspirantes. todas elas vão com jogos paralelos. Por exemplo, o titular do Itamandaré, cada vez que disputa com o adversário que também está disputando o aspirante, ele vai sempre jogar as duas partidas, o aspirante sendo a preliminar do titular. Como é que você, Geraldo, analisa essa competição? Como é que você tem visto nos olhos de presidente? Eu acho que é a sua primeira gestão como presidente da AFA Blue. Como é que você tem visto essa competição no ano 2012, Geraldo? Eu tenho acompanhado desde a primeira, campeonatos anteriores também, mas eu estou vendo esse ano, todo mundo querendo ser campeão. Todos eles buscando o melhor para si. E eu estou vendo o nível técnico muito bom dos jogos. A gente viu os melhores momentos aí, eu acho que eu tive melhores momentos nessa partida do que no Fla-Flu, que estava concorrendo com a partida. E até o número de pessoas que ontem lá esteve, eu acho que eu estimo em torno de 800 a 1.000 pessoas, é um número bastante alto, concorrendo com a televisão, com o campeonato nacional, enfim. Quanto à organização, depende da gente. Mas para um bom trabalho, depende das equipes. E elas estão correspondendo e estão fazendo o melhor, todo mundo buscando o melhor de si para fazer um grande campeonato, uma grande atração que nossa cidade e região precisa. A gente observa também um crescimento de equipes. São 12 equipes e um crescimento a nível regional. Hoje a gente observa que tem equipes aí de praticamente todos os municípios do Vale, né, Gerardo? São seis municípios. Contando com o Blumenau, são seis municípios. Nós temos uma equipe em Gaspar, uma em Massaranduba, uma em Jaraguá do Sul, uma em Pomerode, né? Tem o Passu Manso, que é Blumenau, mas joga em Pomerode. E tem o Botafogo. Temos Timbó e Benedito Novo. Então, bastante regionalizado ficou. E a tendência agora é aumentar. A Kaiser, ela também limitou um pouco o espaço para a gente não agredir, não avançar muito, até porque a troca toda do patrocínio deles mudou todo o designer dos produtos. Então, o investimento este ano, a prioridade é para este, só que os investimentos e os patrocínios que eles vinham fazendo, eles mantiveram, não cortaram nada, só que pediram para a gente não acrescentar muito, porque eles iam limitar. Outra coisa que se observa também, é o crescimento não só de equipes, mas de interesse de um modo geral. A gente observa hoje, Geraldo, que muitas pessoas aqui no município de Gaspar já defendem a ideia, até mesmo, da participação de mais um clube gasparense na participação. E esse clube, que seria até o clube atleta Tupi, pessoas já defendem essa tese, até porque o Tupi não consegue montar uma equipe competitiva no Campeonato Pomeroso. E é uma situação, até que eu coloco amanhã na minha coluna do Jornal Cruzeiro do Vale, que sai amanhã cedo, sobre a participação Tupi. Acho que para o município de Gaspar, obviamente que para o Tamandaré, seria até difícil, porque o Tamandaré teria que dividir jogadores do município de Gaspar com o Tupi. Mas para o futebol gasparense, principalmente, e principalmente para o interesse da competição, a vinda de um clube atleta Tupi, eu acho que seria de uma forma fenomenal. Defendendo a tese, não da participação de mais um clube em si, mas para ganhar rivalidade, a competição, para que a competição ganhe em todos os aspectos, e já há até um comentário aí, viu, Geraldo, de uma possível até vinda do Tupi, por que não nessa competição? Com certeza será bem-vindo, e isso motiva bastante, Gé, porque divide jogadores, mas, com compensação, cria-se o grande clássico da cidade, que motiva a rivalidade, cria a expectativa, onde que traz, porque se fica só um clube, todo mundo fica sem ver os defeitos, só vê as qualidades. Você tendo alguém para comparar, você vê onde que você errou, e onde você pode melhorar. Eu acho que não se cria uma divisão, e sim uma multiplicação de torcedores, de pessoas, até da sociedade, e patrocinadores, que cada um vai buscar o seu espaço, o melhor para o seu time. Eu acho que essa rivalidade é muito boa para o esporte, não só de Blumenau, mas assim, de Gaspar, mas como para a entidade, para quem está promovendo, isso é muito bom. É verdade, sim, é muito bom. Sim, eu também defendo essa tese, e acho, já comentei isso na coluna do Jornal Cruzeiro, vou comentar aqui, acho que o Campeonato Pomerode, para o Tupi, não está sendo uma boa, o Tupi, nos últimos cinco anos, tem participado do Campeonato Pomerode, e, na minha opinião, para o município de Gaspar, o Campeonato Pomerode não é interessante, deixou de ser interessante. Hoje, a grande opção, seria um outro Campeonato para o Tupi, ou parte de vez para o Campeonato Profissional, ou então acha um Campeonato do nível que o Tupi possa investir. Eu acho que, não menosprezando a Copa Kaiser, Copa Kaiser que ontem, a gente observou os jogadores do Atlético, que vieram com a Lagoas, e não o Maranhão, eu falei Maranhão nos melhores momentos, mas é a Lagoas. É um atacante aí, que joga nas grandes equipes, a gente pode observar o César, a gente pode observar o Maikinho, pela equipe do Tupi, a gente pode observar que o Ivan está chegando, que foi campeão pelo Veracruz agora. Então, quer dizer, não deixa nada a desejar. Qual que é a diferença? Há um equilíbrio maior entre os jogadores divididos nas equipes, Geraldo. Eu acho que esse é o grande equilíbrio da competição. Esse é o grande equilíbrio da competição. Não que o campeonato seja mais fraco, mas há uma divisão maior dos jogadores envolvidos no Campeonato Pomerode nessa competição com o maior número de equipes. São equipes diferentes de Pomerode, então muitos jogadores de Pomerode não estão sendo utilizados, aqueles prata da casa, considerado prata da casa de lá, em contrapartida, se utiliza os pratas da casa das outras equipes. Agregado com os melhores que disputam a taça cidade de Pomerode. Então, onde agradece muito o nosso campeonato, eu vejo a colocação, é que o campeonato de Pomerode está muito inflacionado. Jogadores que lá ganham R$ 400,00 para jogar lá, eles vêm jogar para outras equipes na Copa Kaiser por R$ 200,00. Então, diminui-se o valor, mas a qualidade aumenta. Ou, na pior das hipóteses, não é mesmo o patamar. É isso aí. Eu não ia falar, mas vou falar. O Campeonato Pomerode é muito chato. O 3-3-18-0-4-3-1, o 3-3-8-0-4-3-1, quer ganhar essa bola que está aqui, ou quer ganhar a camisa do Tamandarel da Copa Kaiser, ligue já, hein? Vamos agora para o último bloco, e, na sequência, antes de terminar a cinco minutos, mais ou menos, do final do programa, vamos estar sorteando aí esses três brindes para você. Eu vou em intervalo comercial e volto em seguidinha com muito mais para você. Lance Esportes. Tudo o que você precisa em artigos esportivos. Na Coronel Araciliano Ramos, no centro. Telefone 3397-1192. Bebidas Melato. Refrigerantes, cervejas e gelo. Vendas em atacado e varejo. Trabalhamos com diversas marcas de bebidas. Telefone 3332-0858, na Rua Maestro Leão Gombom, no bairro Coloninha. Atendemos também eventos. Lanches Beira Rio. Lanches Petiscos e Frutos do Mar, na Rua Coronel Aristiliano Ramos, no centro. Telefone 3332-2614. Churrascaria Tony. Almoço todos os dias, inclusive aos domingos, com espeto corrido e buffet variado. Fazemos também a reserva para o seu evento. Na BR-470, quilômetro 33, na margem esquerda. Telefone 3332-1469. Centro Empresarial Atitude, prédio empresarial de alto padrão em Gaspar, na Rua São José, no centro. Telefone 3332-8788.